Batata com a mesma roupa de sempre, ele grava todos os vídeos sempre com a mesma roupa E a mesma cueca, essa parte você não sabia Eu sei que eu vou te amar em duas partes Então, o acorde do, só que vai tirar esse dedo, gerando aqui um do com sétima maior Ré sustenido diminuto Este dedo aqui vai entrar e sair Não, não é o que você está pensando, é a música E tem o mindinho também O mindinho fica quietinho lá na terra dele Você pode tirar ele, não vai usar muito Beleza? Ré sustenido diminuto Ré menor com sétima, que é uma variação do Ré menor Mas essa nota aqui é a sétima, porque se trata de um do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Que é a sétima Aí vai pro Sol maior Só que vai ter uma pimentinha aqui, que é a nota Lá Que por sua vez é a nona do Sol E mais aqui, que é a sétima do Sol Sol menor com sétima Não precisa fazer nada com ele Só dedilhar aqui Dó com sétima e nona Que é uma variação do Dó com sétima E mais a nona que está aqui Aí tem o Solinho Esse Fá maior, tá? É igual a esse Esse cara aqui é um tenso, tá? De certa forma ele está substituindo Por incrível que pareça Sol Ele é um Si bemol com sétima e nona Ele é parecido com o Dó com sétima e nona Dó, Si, Si bemol, mas esse dedo não usa E ele encerra um capítulo Se quer fazer a primeira parte, não quer fazer tudo Ah, quer que eu toque inteiro uma vez? Só a primeira parte Batata parte 2 Eu sei que eu vou te amar Com a mesma camisa E não escover os dentes Isso dá pra sentir aqui Dá pra sentir e ver, né? Tá tremendo a câmera É que o bafo que vem daí também você não tá sentindo Mas eu tô porque o vento tá pra cá Casa 1 Introduz o Mi menor Que não precisa fazer ele tão completo assim Você faz aqui Numa boa Mas tem o dedo mindinho, né? É, aí a nota do solo Mas é incluir o Mi menor, assim Essa é uma nota de passagem, né? Vai voltar pro velho diminuto Olha ele aqui Só que vai ser sem esse dedo, entendeu? É tipo um Si com sétimo Meio Tipo um diminuto Si com sétimo Eles são parecidos, tá? Uhum Então E vai pro velho Ré menor com sétimo Tá meio que repetindo a fórmula Velho Sol também Aqui não Ele vai usar esse cara aqui Que é o Mi meio diminuto O que que é um Mi meio diminuto? O que que é um Mi meio diminuto? Ele prepara o Lá Com a pimenta aqui Que é quinta aumentada E vai pro Ré menor Então ele forma uma famosa trilogia Puxa pro Lá Puxa pro Lá Que desemboca no Ré Tá? E vai ter esse trecho agora Então ó E cada verso meu será Ele a ti dizer Só que ele não desembocou no Ré O desgraçado Ele fingiu que ia pro Ré Uma deceptiva aqui Em vez de ir pro Ré Ele faz esse ciclinho de tensão aqui Esse aqui volteando Até é um Ré Mas é um Ré maior E ele desce pra cá Aí ferrou, né? Mas normalmente seria Vi, Vá, Vum Mas ele fez Vip, Vap, Zig, Zag Coisas da vida Acontece Tocar então Aí vem a terceira parte Terceira parte? Você não quer tocar a segunda parte inteira? Oh, claro Eu sei que eu vou te amar Ok Parte 3 Isso O meu dente é amarelo Mas não é por causa Que não escola Tá? Só pra você saber É por causa dos cafés Que você serve aqui Pois é Na aula Aí ele fica amarelado E eu tenho que ouvir Um monte Então Não vá pensar que Mas mesmo a camisa Ainda assim Uma semana depois Ele sempre volta com a mesma roupa É Que ela fica no carro Aí quando esfria Ela já tá lá Porque se eu levo pra cima Depois Mas a camisa de baixo também É a mesma E a cueca Depois eu vou ver O que eu faço sobre isso Terceira parte então Terceira parte então Eu sei que eu vou te amar Terceira parte Só que ele vem Transfigurado com cara de Lá Se você pegar o Lá E for escorregando Lá Lá sustenido Si Dodo Sustenido Ré Rastenido Mi E aí você faz isso E pestanejo Casa 7 É Ó um Lázinho aqui ó Lázinho na casa 7 Igual a Mi Beleza? E você pode tirar esse dedo aqui Que aí você gera uma sétima Mi com sétima Aqui ó Nota Ré Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Ré É a sétima Eu sei que vou sofrer E aqui vai ter o diminuto aqui Só que a gente vai ter que carregar ele pra cá Porque você não vai pular daqui pra cá Então essa mesma edição tem aqui Só que o som é idêntico ó É muito idêntico Mas a vantagem é que você tá aqui ó Fica mais fofo Não tô falando de você Você não é nada fofo Aqui ó O velho Mi Meio diminuto Que puxa pro Lá, lembra? Que por sua vez puxa pro Ré, lembra? Dessa vez ele veio pro Ré mesmo Aqui é um Ré com sétima Puxa pro Sol E acaba no Dó Com sexta e nono A sexta é o Lá E a nona é o Ré Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá É a sexta E consequentemente é a nona O terceiro fluxo inteiro aqui Claro Tô ficando emocionado Tô ficando emocionado Batata, por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Eu sou um romântico fracassado Ele tá chorando Fá, Fá, Fá